Desde 2010, a RNI, uma empresa rodo-bens, está presente em Ourinhos. Foi ela responsável pelo lançamento do Moradas Ourinhos. E já realizou o sonho de mais de 400 famílias a adquirirem a casa própria. E em breve, será a sua vez. RNI apresenta Moradas Clube, o condomínio fechado de casas com lazer de clube. Piscina adulto infantil, salão de festas, playground, mini campo de futebol gramado e muito mais. Tudo isso em uma localização privilegiada, com fácil acesso e perto de tudo o que precisa. Realize o seu sonho e viva com mais qualidade de vida. Realização RNI, uma empresa rodo-bens. RNI RNI